É uma vergonha, uma vergonha que aconteceu no Senado agora mais cedo É uma vergonha, tem que passar em todos os grupos, vou mandar em todos os grupos Agora mais tarde O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tinha garantido Ele tinha prometido que iria abrir e ir a ler o pedido para se instaurar a CPMI Ele tinha garantido lá com o senador Rogério Marinho e ele não fez Ele cedeu a pressão do governo e não fez Ou seja, quem manda nesse país aqui, quem manda nesse país é o Lula, STF e Rodrigo Pacheco O Arthur Lira só fica lá de cima observando Uma vergonha, não tem Congresso mais, não tem Congresso, não tem Senado Os 500 deputados, os 80 senadores estão submissos ao presidente Rodrigo Pacheco Que é um vassalo do presidente Lula e do governo petista Que está definhando, está caindo, está ruindo, está destruindo o Brasil com ele É uma vergonha, não tem mais Congresso nem Senado Só existe essas três entidades, STF, Lula e Rodrigo Pacheco Eles controlam o Brasil inteiro, não precisa de mais ninguém Porque ninguém manda nada, vocês não fazem nada Esse cara tem que ser preso, esse cara tem que ser caçado Vocês tem que fazer alguma coisa Ele tinha prometido fazer a leitura da CPMI no dia 18 Já tinha rolado dois meses Agora jogou para o dia 26 Vocês senadores e deputados são otários Até quando vocês vão aceitar isso? Ele tem que ser caçado, você tem que levar isso para o... Chamar todo mundo, levar para a imprensa De juntar a maioria para caçar ele agora Tem que pressionar, ele tem que dar uma justificativa Ele tem que seguir a lei, a Constituição Ele vai empurrar com a barriga até o final do ano Se vocês deixarem assim, vocês pararem de ser otário Vai ficar até o final do ano Até ele conseguir comprar todo o Congresso E conseguir tirar a assinatura Tudo para o governo Lula comprar Os parlamentares Até quando vai durar isso? Vai ter o final do mandato? Do Lula? Rodrigo Pacheco é o maior Rodrigo Pacheco é o maior que o Senado, por acaso O maior que a Câmara Ele manda mais que todo mundo? Ele precisa ser caçado Precisa fazer o impeachment dele E o Arthur Lira? Não vai lá conversar? Não está vendo o que está acontecendo? Não vai ficar lá calado? Ô Lira, eu votei Em vocês, votei Apoiamos vocês O Arthur Lira Marcelo Van Raten Rogério Marinho Nicolas Uma galera Gustavo Geyer Eduardo Bolsonaro O líder do PL Você vai liderar quando? Seu pai foi ex-presidente Cadê a liderança? Flávio Bolsonaro no Senado Cadê? Carla Zambelli Gente, não podemos Não podemos esperar até dia 26 não Tem que pressionar agora Se a gente espera caladinho dia 26 Dia 26 ele arruma outra desculpa Ficou doente Deu dor de barriga Não, tem que pressionar agora Vai acontecer essa semana Vão convocar greve Os caminhoneiros Tá, a gente fez campanha Pra vocês Votou em vocês Covardes Vão deixar o Pacheco E o Lula governar O Brasil Sozinho Tem que pressionar Tem que fazer essa semana Não pode deixar pro dia 26 Vou mandar áudio aqui Em todos os grupos Os grupos dos caminhoneiros Tem que ter paralisação É que agora os caras Querem fazer tudo Eles mandaram Assim, não podem ir na rua Fazer uma manifestação Que eles estão prendendo Caminhoneiro Não pode Ninguém pode fazer greve Mais que eles prendem Greve Tá na constituição Mas nós temos que parar tudo Ô Minas Gerais Votaram nesse cara Rodrigo Pacheco É um vassalo É o demônio Esse cara É um desgraçado Ele não pode Sair na rua Sem ser chamado de covarde Não vamos mais Traidores como esses Minas Gerais Vamos acordar Minas Gerais Vamos cobrar esse cara Esse cara não pode Sair na rua Esse cara não pode Ser mais eleito E todo mundo Quer apoiar ele Esse governo corrupto O povo tem Direito de saber O que aconteceu No dia 8 Muita gente presa Muita coisa escondida Muita contradição Entre os ministros Pacheco vai cair E o governo Lula também A gente vai fazer Um inferno Na vida de vocês A gente votou Em vocês Tá E a gente vai pressionar O povo foi na rua Teve um cara que morreu Lá em Brasília Tacou fogo Vocês tem que dar a vida aí Entendeu O governo tá sendo destruído Tem gente passando fome Vocês estão ganhando aí 30, 40 mil reais Por mês Vocês tem que dar a vida também Tem gente sendo presa Então vamos Vamos prender todo mundo Então vamos pra cima Não podemos deixar O Pacheco O Lula O STF Controlar o Brasil E prender quem eles quiserem E fazer o que eles quiserem E fazer o que eles quiserem